Olá, que bom que estamos aqui em mais uma lição da Escola Sabatina. Você que talvez seja uma pessoa de outra denominação religiosa, na sua igreja possivelmente tem a lição da Escola Dominical. E nós aqui temos a lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre estamos estudando sobre a importância de sermos administradores de Deus, gestores de tudo aquilo que Deus nos deu. E estamos agora na décima primeira lição, de um total de treze lições sobre este assunto. E nesta semana o nosso estudo vai ser sobre administrando em tempos difíceis. Como devemos administrar a nossa vida em tempos difíceis? É claro que você não deve administrar a sua vida pensando que virão tempos difíceis. Evidentemente eles virão, existem há tempos difíceis, há momentos, há fases ruins da vida, mas isso por consequência de um mundo de pecado no qual vivemos, em consequência de decisões erradas que tomamos, tragédias naturais e por aí vai. Então você tem que estar preparado para administrar a vida em tempos de crise, mas você não deve viver como se a sua vida fosse ser abordada, diríamos assim, por uma crise a todo instante. Porque se você viver com esta preocupação, a sua mente vai acabar buscando coisas no dia a dia para criar esta crise. Então é uma linha tênue isso, você tem que estar preparado, preparada para administrar crises, mas não viver como se essas crises viessem. Você tem que viver pensando para o alto, como diz Paulo em Colossenses 3.2, olhar para as coisas do alto, seguir em frente, como Paulo fala também em Filipenses 3.12 a 15 e se virem os momentos, surgirem os momentos difíceis, aí você lida com eles. Você não pode antecipar a crise, você não pode antecipar os momentos de angústia, não é sábio da nossa parte. E eu falo isso por mim também, muitas vezes eu antecipei crises que na verdade nem vieram, ok? Então temos que ter cuidado com isso. Agora, a lição dessa semana nos dá algumas dicas para administrarmos a vida em tempos de crise. Eu vou dizer para você essas dicas e aí vou me deter brevemente em cada uma delas. A primeira dica que a lição nos dá é colocarmos a Deus em primeiro lugar, num momento de administração de crise. Segundo, consequentemente óbvio, confiarmos nele mais do que em nós mesmos. Isso não significa que você não tenha que agir, tá? Eu vou explicar isso. Terceiro, trabalhar para que Jesus volte logo. Temos que ter a perspectiva de que algo muito melhor nos aguarda em um mundo sem pecado. Outra dica, priorizar o que é realmente importante a coisas que priorizamos e que não são tão importantes assim. Então, o ensinamento vai ser priorizar o que é realmente importante. Outra dica, fortalecer a fé para encarar os eventos finais. Que antecedem a volta de Cristo. Então, essas são algumas das dicas da lição, tá? E vou acrescentar uma a mais que tem a ver com o dar o nosso melhor para resolvermos as situações. Tá ok? Até vou acrescentar essa dica aqui. Vou acrescentar aqui ó, na parte de, antes, um pouquinho na parte de terça-feira da lição. Até vou acrescentar aqui ó, Eclesiastes capítulo 9 verso 10. Que vai ser aqui outra dica que eu quero acrescentar para você, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, no momento de crise nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar e depois confiarmos mais nele que em nós mesmos. Hoje existem já inúmeros estudos científicos que mostram os benefícios da fé em Deus. Então, obviamente, que quando você confia em Deus, você tem uma energia, um poder a mais para você lidar com as situações difíceis. Não estou falando que Deus é uma energia, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que você adquire uma força maior, você mesmo, você tem mais energia para enfrentar os problemas da vida. Crer num Deus que está acima de você e crer que ele tem soluções que você não tem é muito saudável, é muito importante. E na Bíblia nós vemos muitos exemplos, mas eu quero, nós vamos nos determos no que a lição nos apresenta. O rei Josafá, ele era um rei do povo de Deus e que passou por uma crise muito séria, tá? Um exército inimigo, muito mais poderoso do que o exército dele, iria invadir Israel. E neste momento de crise, ao invés de confiar simplesmente no seu poder armamentista, ele demonstrou, na verdade, confiar muito mais em Deus, tá? E aqui, na oração de Josafá, você pode ler depois, segundo Crônicas, capítulo 20, eu recomendo que você leia este capítulo. Aqui, chega um momento, na oração dele, no versículo 12, tá? Que ele diz assim, ó. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há forças, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha só. No momento de crise, é fundamental que você coloque a Deus em primeiro lugar como agente solucionador do seu problema e é fundamental que você confie mais nele do que nos seus recursos humanos para resolver a crise. Não estou dizendo com isso que você tem que confiar em Deus e ficar de braços cruzados como se fosse cair uma solução mágica do céu. Não estou dizendo isso. Até depois, num outro tópico, eu vou mostrar a importância de trabalhar e fazer o céu melhor. Só que o que eu quero passar para você é que mesmo que você tenha que adotar estratégias para resolver os seus problemas, mesmo que você tenha que exercitar a mente e agir, tá? A sua principal confiança e a minha não devem estar nos nossos recursos. A nossa principal confiança tem que estar em Deus. Ele, sim, tem soluções que nós não conhecemos. E nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. De acordo com Efésios 6,12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades. Então, nós não temos recursos suficientes para... Não temos nenhum recurso, na verdade, para vencermos numa batalha tão ferrenha como essa. Nós precisamos depender inteiramente de Deus. Agora, veja que interessante, Josafá disse, né? Ele pergunta a Deus primeiro se Deus não iria executar o juízo contra aquela nação perversa que queria destruí-los, né? E aí ele fala, ele reconhece, né? Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Ele foi franco, honesto com Deus. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, muitas vezes temos que ter a humildade e reconhecermos o oito de Deus. Olha, eu não sei o que fazer, mas eu confio em ti. E depois dessa oração, você pode ler depois, em 2 Cronicas 20, a partir do verso 13, Deus responde a essa oração de fé e confiança e livra o povo. E aí tem um conselho. Depois que Josafá vê esse grande livramento da parte de Deus, em resposta a essa oração de fé e de confiança em Deus, Josafá dá um conselho que se aplica a todos nós para resolvermos crises, tá? Aqui no verso 20, diz assim, Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Olha que bonito isso aqui. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Então, Josafá concluiu, depois desse livramento em resposta a sua oração, que o melhor a se fazer é crer em Deus. E nisso está a nossa segurança. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Então, acredite naquilo que Deus revelou aos profetas bíblicos, ok? Acredite no dom profético, porque ali você encontra soluções para os mais diversos tipos de problemas, tá? Então, essa é a primeira lição que aprendemos. Colocarmos a Deus em primeiro lugar. Buscarmos a Ele em primeiro lugar para resolvermos uma crise. E, consequentemente, devemos, obviamente, confiar em Deus. Mais em Deus do que nos nossos recursos, tá? Houve um momento em que o rei Davi, em um momento, vacilou nisso, tá? Era um homem de grande fé, mas só que era um pecador, né? Tinha suas falhas. E teve um momento em que Davi, ao contrário de Josafá, Davi confiou mais no seu poder armamentista do que em Deus, tá? Teve um momento, né? Você pode ler isso em primeiro Crônicas 21, tá? Que Davi decidiu levantar o censo do povo de Israel. Mas você pode perguntar, Leandro, que mal há em levantar o censo do povo de Israel, em fazer a contagem do povo? O detalhe é o seguinte, que quando ele levantou o censo, na verdade, ele estava se preparando para a guerra. Deus já havia usado Davi como instrumento de juízo contra ímpias nações pagãs. Só que chegou o momento em que Deus queria que eles desfrutassem da paz, né? E que eles atraíssem as outras nações por meio das bênçãos que Deus estava dando para eles. Esse era o propósito primário, na verdade, né? De Deus para com o povo de Israel. E tinha o propósito secundário, que era, óbvio, usá-los como instrumento de justiça, tá? Só que quando Davi levanta o censo de Israel, é curioso que o próprio general de Davi, Joab, tentou impedir isso. Por quê? Porque Joab já tinha percebido as inúmeras vezes em que Deus havia trabalhado em favor do povo. Então, Joab era um general do exército, mas eles tinham em mente o seguinte, olha, temos que confiar mais em Deus, ele que é o responsável pelas nossas vitórias em nossas batalhas. Então, já que estamos num momento de paz agora, não vamos procurar encrenca com ninguém, né? E aí o que aconteceu? Davi foi contra a proposta de Josafá de não contar o povo. E quando Davi levanta o censo, interessante, né? Que em 1 Cronicas 21, é dito que Deus incitou Davi a fazer isso. Agora, quando você vai para 1 Cronicas 21, tá? Ou melhor, 2 Samuel 24, tá? Diz que Deus incitou Davi a fazer isso. Já em 1 Cronicas 21, diz que foi Satanás quem o fez. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia não se contradiz? Não. O que que acontece? O autor, ali de Samuel, foi o profeta Samuel, né? Ele apresenta Deus fazendo algo que Deus não impede de acontecer. Isso é comum na Bíblia. Deus é apresentado como sendo responsável por aquilo que ele não impede de acontecer. Então, como Deus respeita o livre-arbítrio, e ele ao mesmo tempo é soberano, por ele não impedir Davi de levantar o censo, então Deus é apresentado, em 1 Samuel, como sendo responsável pelo censo. Mas, na verdade, Deus permitiu, já que esta foi a escolha de Davi, e essencialmente quem estimulou Davi a fazer isso foi Satanás, como diz 1 Cronicas 21, tá bom? E quando o rei Davi faz isso, ele demonstra mais confiança nele mesmo, em seres humanos, do que em Deus. E aí a nação passou por uma grande desgraça. E aí alguns lêem essa história e pensam, nossa, por que Deus puniu os inocentes juntamente por causa desse erro de Davi? Eles não eram inocentes, tá? Em Ezequiel 18, versos 4 e 20, Êxodo capítulo 23 também, há um princípio de que, Êxodo 23, versos 7 e 8, Deus não pune o inocente com o culpado, tá? Então as pessoas que foram castigadas em resultado dessa insensatez de Davi, elas o foram porque elas pensavam do mesmo jeito, porque elas agiram também contrariamente a Deus, tá? Então aqui nós aprendemos que confiar em coisas materiais é muito perigoso, porque o que é matéria não é eterno, né? Não é eterno. Então nós precisamos ter em mente isso. Agora, o fato, e aqui eu vou dar uma outra dica, né? A primeira dica é colocar Deus em primeiro lugar e a segunda dica é confiar mais em Deus do que em nossos recursos. Agora vem a terceira dica para nós entrarmos no ponto de equilíbrio que a Bíblia nos apresenta. Alguns acham, bom, já que eu confio em Deus, vou deixar a vida me levar, vida leva eu. Não, isso aí não é bíblico. Isso aí é herético, inclusive. Tá? Veja o princípio de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, ok? Você confia em Deus, mas você age, né? Você também trabalha, você também exercita a sua mente para encontrar soluções saudáveis e inteligentes, ok? E se há alguém que pode dar esse conselho aqui realmente é o rei Salomão, porque ele foi um grande empreendedor e um realizador em nome de Deus, tá? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, ou seja, dê o seu melhor. Mas lembre-se que você não tem toda a força para isso. Faça conforme as suas forças, tá? Mas faça o seu melhor. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então ele apresenta aqui uma realidade. Se Jesus não voltar antes, todos vão morrer. Agora nós temos uma grande confiança de que Cristo voltará na nossa geração. Agora, se isso não correr, Deus sabe todas as coisas, você tem que fazer tudo, o que estiver a seu alcance. Faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, durante a morte, a pessoa está num estado de inconsciência, aguardando, neste sono da alma, até o momento em que Cristo vai voltar. Então, enquanto você estiver vivo, faça o seu melhor. Trabalhe, conquiste as coisas, mas não coloque as coisas em primeiro lugar, no lugar de Deus. Porque senão você não vai ser uma pessoa plenamente feliz. Você vai ter momentos de felicidade, mas não vai ter uma felicidade plena. Então, olha o equilíbrio bíblico. Coloque a Deus em primeiro lugar, confie mais em Deus do que em suas posses, do que nos seus recursos humanos, mas ao mesmo tempo, trabalhe. Faça o seu melhor. Não dependa dos outros para você fazer as coisas. Realize, planeje e executa. Planeje e executa. E execute, tá ok? Outra dica, enquanto vivemos neste mundo, solucionando crises e problemas, a Bíblia diz que nós também devemos trabalhar para que Jesus volte logo. E isso significa que aquilo que nós adquirimos de bens, e há pessoas também que vão adquirir riquezas, e nada há de errado nisso, se o dinheiro não for o seu Deus, tá ok? Você tem que utilizar daquilo que você tem para promover a causa de Deus. então nós cristãos dizimamos, ofertamos, separamos uma parte do nosso pacto de ofertas para ajudarmos aos necessitados, não é? Nós temos que viver não apenas olhando para o nosso próprio umbigo, mas temos que nos preocuparmos também com os outros. E aí, esta é uma forma de você apressar a segunda vinda de Cristo, porque você está contribuindo para que o reino de Deus avance. Agora, uma outra forma, obviamente, é pregarmos o Evangelho. E nós pregamos o Evangelho por meio do exercício dos nossos dons espirituais, e também por meio dos nossos recursos, tá? E aqui, lemos em 2 Pedro, capítulo 3, que é plano de Deus, aqui no versículo 12, que aprecemos a volta de Cristo. Mas aqui entra uma questão, né? Mas como eu vou apressar a volta de Cristo se Deus já sabe o dia que Ele vai voltar? Vou lhe ajudar a compreender isso. Antes, vamos ler o texto, tá? 2 Pedro 3, 12. Vamos ler a partir do versículo 9, porque aqui nós já vamos responder uma outra pergunta, né? Por que que Jesus ainda não voltou? Os sinais realmente estão se cumprindo. Os sinais preditos por Cristo se cumpriram todos. Faltam algumas profecias apenas, como a de Apocalipse 13, que vamos analisar depois brevemente. Mas existe uma razão, ou uma outra razão para Cristo não ter voltado. Vamos ler a partir do verso 9, 2 Pedro 3, até o versículo, vamos ler até o versículo 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a arrependimento. Aqui já respondemos a questão, por que Cristo ainda não voltou? Porque Deus, em sua paciência, está esperando que nós nos preparemos mais e esperando que outras pessoas aceitem a Cristo como salvador. Jesus vai voltar e vai pegar o mundo de surpresa, mas Ele não quer pegar muita gente despreparada, porque senão essas pessoas perderão a salvação. Então, Cristo ainda não voltou. Uma das razões é porque Ele está esperando que mais pessoas conheçam o plano de salvação e não sejam pegas de surpresa. Continua. Porque, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Vai ser de surpresa, não é? Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, quando a glória de Cristo se manifestar, e de acordo com Apocalipse 1, 7, ele vem nas uvens dos céus e todo o olho o verá, vai haver uma comoção na natureza. Esse planeta, manchado pelo pecado, vai entrar em contato com a glória de um Deus santo. E de acordo com Apocalipse 6, 14 a 17, até as ilhas vão se mover do seu lugar. Ou seja, a estrutura da terra vai se abalar. E Cristo vai destruir esse planeta por meio do fogo. Esse será um fogo divino purificador. Todo resquício do pecado, todas as doenças, vírus, todas as coisas ruins serão destruídas. Para Deus depois o quê? Reconstruir tudo novamente. Para que o mundo tenha a beleza edênica com a qual saiu das mãos do Criador. Essa restauração é prometida no verso 13 aqui. Diz assim, Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, essa destruição do mundo pelo fogo na segunda vinda de Cristo tem esse propósito. É um fogo purificador para Deus reconstruir tudo novamente. Então, isso nos ensina uma outra coisa. É importante termos as coisas? É. Mas se você colocar a sua confiança no que é material, não vale a pena. Coloque na confiança, especialmente no que é espiritual, que é Deus, porque isso se dura para sempre. E aí vem o conselho, no verso 11 e no verso 12. Uma vez que tudo será assim desfeito, já que isso vai acontecer com o mundo, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Viver de acordo com aquilo que você prega. Isso envolve ser perfeito no sentido de impecabilidade? Não. Mas envolve o quê? Crescimento constante. E aí diz assim, devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa esperando e apressando. Olha, não é só ficar de braços cruzados. Ah, Jesus vai voltar. Não. Espere, mas também o quê? Apresse, tá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, Leandro, como eu posso apressar a volta de Cristo? Se Deus já sabe o dia que Ele vai voltar. Aqui você tem que entender uma coisa. O evento da volta de Cristo é incondicional, tá? Ele vai acontecer, queiramos ou não, creiamos ou não. Criamos ou não, Jesus vai voltar. Isso é fato. Agora, a data da volta de Cristo, ela é condicional. Ela é condicional a quê? Ao cumprimento das profecias, óbvio, né? E ela é condicional também a nossa atuação como cristãos para pregarmos o Evangelho. Deus tem um tempo certo para Ele voltar, mas nós fazemos parte desse tempo. Ele estabeleceu que todos devemos pregar o Evangelho. em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e 16. Então, é por isso que é dito que além de esperar a volta de Cristo, devemos apressá-la. Quanto mais nós trabalhamos exercitando nossos dons espirituais e utilizando nossos recursos para a expansão do reino de Deus, contribuímos para que este evento que é a volta de Cristo, que é incondicional, ocorra mais rapidamente, porque a data é condicional. Então, uma das formas de aguardarmos, de gerirmos as crises é o quê? Colocarmos a nossa mente, pensarmos que o nosso futuro maior está quando Cristo voltar, quando Ele restabelecer toda a ordem, toda a justiça em meio ao mundo que se encontra no caos. outros, tá? Outra dica, estamos indo aqui para o final, para as duas últimas dicas. Enquanto administramos as crises, enquanto gerenciamos os momentos difíceis, precisamos também aprender a priorizarmos o que realmente é importante. Existem coisas que fazemos que têm uma importância, mas não são o mais importante. E aprender a distinguir isso é uma das coisas mais importantes que precisamos fazer na gestão, na administração do nosso tempo e da nossa vida. Existe um livro, e eu estou lendo este livro, que o título é Essencialismo, né? E é um livro muito interessante. A tese dele, em resumo, é o seguinte, você tem que fazer menos para fazer melhor. Então, muitas vezes queremos fazer, dar conta de tudo. Aí eu lembro da ilustração que um amigo meu me disse uma vez, nós muitas vezes somos que nem o pato. o pato, ele quer nadar, quer voar e quer andar. E como ele quer fazer as três coisas ao mesmo tempo, ele não faz nenhuma bem feita. Então, nós não podemos ser que nem o pato. Não podemos querer abraçar tudo. Nós vamos ter que pegar, abraçar o que é essencial. Fazer menos para poder fazer melhor. então não seja como o pato. Quer andar, quer voar, quer caminhar e não faz nada direito. Então, foque em algo que realmente é importante, que vai aproximar você de Deus e que vai trazer resultados para a sua vida. Aqui está o detalhe. Foque em algo que vai aproximar você de Deus e trazer resultados reais para a sua vida. Por isso, o título do livro é Essencialismo. Faça o que é essencial. Faça o que realmente é importante para Deus, para você cumprir com aquilo que está dentro, que faz parte da sua essência de vida, do seu propósito de vida. Então, faça menos para fazer melhor. Não seja como o pato. Não voa direito, não nada direito e ainda não corre direito. Então, foque em uma coisa. Depois, você pode crescer também em outras coisas, mas foque. Tenha foco. Seja mais essencialista. E neste processo de priorizar, que é importante, também não devemos nos esquecermos do que Jesus disse em Marcos 12, verso 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. por que, queridos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz em João 14, 6. Atos 3, 15 diz que ele é o autor da vida. Então, como que você pode ter vida de qualidade desconectado ou desconectada do autor da vida? Não tem como. Por isso que é muito importante priorizarmos o Criador, a fonte da nossa vida, porque as demais coisas são acrescentadas. Em Mateus 6, 25 a 34, Jesus não é contra você buscar bens materiais, ele é contra você colocar os bens acima de Deus. Então, ele diz para você buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida como resultado da sua fé, do seu trabalho, da sua dedicação. Ok? Nós temos que aprender uma importante também lição. Aqui já vai uma lição sobre o dinheiro. Nós já vimos aqui mais de uma vez nesse trimestre, no estudo, que Deus não é contra você ser uma pessoa próspera, muito pelo contrário. Ele quer que você prospere. Porque você prosperando, além de você ter boas condições de vida, você tem mais condições para ajudar ao próximo e mais recursos financeiros para contribuir para com a pregação do evangelho. Ageu, capítulo 2, verso 8. É dito que Deus é o dono da prata e do ouro. Deus não é o dono da miséria. A miséria é o resultado do pecado. Então, Deus, ele quer que você prospere. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Você não deve servir ao dinheiro. Você tem que servir a Deus. E o dinheiro deve servir a você. grava isso. Se você gravar isso nesta lição, eu já vou ficar muito contente. Você deve servir a Deus e o dinheiro deve servir a você. Se você servir ao dinheiro, você está lascado. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar pelo dinheiro. Você vai deixar de lado suas relações interpessoais ou vai colocá-las no segundo plano e eu nunca ouvi falar de alguém que esteve no leito da morte momentos antes dizendo assim, eu me arrependo de não ter trabalhado mais. Normalmente, eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. Então, não é errado você ter dinheiro, mas você não pode servir ao dinheiro. Ele tem que servir você. Você tem que servir a Deus e o dinheiro serve a você. Esse princípio pegamos aqui em Mateus 6,24 e aí eu vou te dar uma dica que eu aprendi não só na Bíblia, aprendi primeiro na Bíblia, obviamente, tudo que eu aprendi primeiro na Bíblia, mas tem dicas de alguns empreendedores que são cristãos que tem a ver totalmente com isso. Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores. Veja, não está dizendo que você não deve ter dinheiro. Está dizendo que você deve servir a ele. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A Bíblia é contra ter riqueza? Não. Gênesis 13,2 Abraão era muito rico e mesmo assim foi o pai da fé. Deuteronômio 7,12 a 15 Deus que diz que ia prosperar o seu povo. Deuteronômio 28,12 a 14 Deus disse que o povo ia prosperar e que o povo ia ser a cabeça não a cauda. Agora a Bíblia é contra você servir ao dinheiro e à riqueza. Não é contra você ter. Quando você serve ao dinheiro você não é feliz. E você não é uma pessoa realmente próspera. Sabe por quê? os próprios grandes empreendedores nos ensinam o seguinte. Há momentos em que você vai ter que trabalhar muito óbvio especialmente na construção né especialmente no início da construção da estrutura né do seu trabalho do seu negócio do seu empreendimento. mas o que que acontece o inteligente como dizem os empreendedores não é você trabalhar pelo dinheiro é fazer o dinheiro trabalhar pra você. Isso está em harmonia com esse princípio. Você tem que servir a Deus não ao dinheiro. O dinheiro é quem tem que servir a você. E como que os empreendedores dizem que devemos fazer isso? você faz o dinheiro trabalhar pra você quando você aumenta a sua coluna de ativos. O que que é um ativo? Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. E o que que é passivo? É aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então por exemplo comprar um carro é um ativo ou é um passivo? É um passivo. Ele tira dinheiro do seu bolso. Não é errado você ter um carro tá só tô dando um exemplo que se você ter mais do que um você tem que pensar o seguinte ele é um passivo porque você vai ter que pagar mais manutenção mais impostos mais combustível tá? Então ele é um passivo. Então qual é o segredo de fazer o dinheiro trabalhar pra nós? É aumentarmos a coluna de ativos e diminuirmos a coluna de passivos. Aqui tá o segredo principal. Tá? Então quando você aumenta suas contas você está aumentando a coluna de passivos. de coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso. Quando aumentamos os ativos estamos colocando dinheiro no bolso. Então você tem que ter empreendimentos investimentos não é? Criar é... negócios que gerem dinheiro sem você necessariamente ter que vender as suas horas. Isso é uma outra coisa a se aprender a fazer isso é um processo não vender as horas de trabalho vender a qualidade do seu trabalho. Tá? Então essa é a lição que nós aprendemos na Bíblia e com gestores. Primeiro você serve a Deus e não ao dinheiro. Segundo o dinheiro serve a você. E a forma uma das formas de fazer isso é você priorizar a Deus e a sua família e fazer o dinheiro trabalhar pra você e não você trabalhar pelo dinheiro. Se nós aprendermos a fazer isso queridos e dá pra aprender a fazer isso alguns vão demorar mais outros menos depende da intensidade da crença limitante que faz parte da nossa mente. Por exemplo tem pessoas assistindo esse vídeo que estão bravinhas né? Por quê? Elas têm uma crença limitante. Elas têm uma crença de que ter dinheiro é pecado. Elas não entendem que a raiz de todos os males não é ter dinheiro é amar o dinheiro. Elas não conseguem ainda fazer essa diferença no texto bíblico porque tem crenças limitantes isso tem que ser respeitado cada um tem o seu tempo. Mas se nós aprendermos a fazer isso que a Bíblia ensina fazermos com que o dinheiro nos sirva e não nós servirmos ao dinheiro nós vamos evitar um grande problema que pode inclusive tirar a nossa salvação e aí eu vou ler pra você 1 João 2 15 a 17 Não há nenhum mundo nem as coisas que há no mundo tá? Quando fala pra não amar o mundo não é pra você não gostar do planeta Terra pelo amor de Deus é o lugar onde nós moramos Deus criou pra nós em seis dias tá? Não amar o mundo é não gostar das coisas erradas do mundo daquilo que desvia a sua atenção de Deus tá? Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo e aí vai explicar agora viu o que que é que nós não devemos gostar do mundo não é do planeta não é da natureza não é das coisas bonitas tá? Porque tudo que há no mundo agora vai explicar o que? Os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai mas procede do mundo ora o mundo passa bem como os seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre olha que texto espetacular se nós aprendermos a servirmos a Deus e não ao dinheiro mas fazermos o dinheiro trabalhar para nós nós não corremos o risco de gostarmos das coisas erradas do mundo que é o que? de acordo com o verso 16 desejos da carne desejos dos olhos e a soberba da vida porque essas coisas passam mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre e a última dica bíblica para gerenciarmos a vida em momentos de crise é fortalecermos a nossa fé para enfrentarmos os eventos finais que antecederão a volta de Cristo se você estudar Apocalipse 13 eu não vou estudar este capítulo com você agora Apocalipse 13 fala de um momento da história humana em que pouco antes da volta de Cristo haverá uma perseguição aos que decidirem permanecerem fiéis a Deus a sua palavra e aos seus mandamentos Apocalipse 13 fala da união entre dois poderes um poder religioso representado por uma besta um animal que procede que emerge do mar e outro poder político representado pela besta um animal que procede da terra aqui fala em resumo da união entre igreja e estado quando ocorrer essa união entre igreja e estado os filhos de Deus que decidirem permanecer fiéis a Deus serão perseguidos e a forma de perseguição principal será o que? boicote econômico ou seja quem decidir permanecer fiel a Deus ele não vai poder comprar e nem vender e pra você enfrentar esse momento de crise que vai anteceder a volta de Cristo caso você e eu estejamos vivos neste momento precisamos fortalecer nossa fé hoje e eu lhe pergunto tem como fortalecer a fé para um evento desses servindo ao que é material ao invés de fazermos o que é material servir a nós tem como estarmos preparados para um evento final desses cheios de mimimi não quem é cheio de mimimi hoje quem serve aquilo que é material quem desiste de Jesus hoje nunca que vai resistir neste momento de crise porque alguns vivem assim eles acham assim não quando chegar o momento final da perseguição aos cristãos eu vou vencer vai vencer nada se você não resiste aos problemas de hoje se você não suporta as crises de hoje não vai ser uma crise pior que você vai suportar são as crises atuais são os problemas com os quais vamos aprendendo a lidar hoje que nos fortalecem para problemas maiores eu desiste sair da igreja por causa do fulano do beltrano parabéns o diabo está muito feliz com você porque a sua fé ao invés de você seguir Hebreus 12 2 que diz para você olhar para o autor e consumador da sua fé que é Cristo você olha para seres humanos parabéns eu saí da igreja por causa do fulano isso não é motivo de você ou de eu contarmos vantagem isso é um motivo de tristeza é porque só abandona Deus por causa de pessoas o diabo fica muito feliz com isso se agora por problemas interpessoais se abandona a igreja e aí para justificar isso ah não eu não preciso de templo meu templo a minha casa se agora você abandona a igreja abandona a Deus por causa de pessoas vai ser no momento dessa perseguição que você vai ficar perto de Deus pura ilusão porque Apocalipse 3 16 diz assim todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome você já pensou? tudo na nossa vida gira em torno de comprar ou vender especialmente para quem trabalha com vendas agora imagine você chegar num momento em que você não pode usar o seu cartão de crédito o seu cartão de débito o seu dinheiro vai chegar este momento e aí o que que vai sustentar você? não vai ser o seu cartão não vai ser o seu dinheiro vai ser a sua fé em Deus vai ser crer que ele é o provedor de tudo e que mesmo que você esteja passando por este momento ele vai prover para você aquilo que você precisa então você e eu precisamos aprendermos a perseverarmos em Deus hoje porque se não perseverarmos hoje jamais perseveraremos amanhã tá ok? então essas são algumas dicas que eu gostaria de repartir com você desta próxima lição que com certeza uma lição abençoada tá? eu espero que lhe ajude espero que você reflita e na próxima lição vamos para a lição de número 12 das 13 lições a número 12 será recompensas pela fidelidade você vai ver aqui que mesmo que a salvação seja pela graça ou seja um presente de Deus Deus ele faz questão né de nos recompensar porque ele é um Deus amoroso um Deus gracioso e ele deseja sim abençoar os seus filhos tá bom? a que eu estou olhando será esta né a nossa outra lição né a última lição e aí espero que você acompanhe comigo né também a próxima lição e aí eu vou dizer pra você o que nós vamos estudar no próximo trimestre né vai ser um estudo espetacular vamos aprender sobre Apocalipse 14, 6 a 12 ali fala do Evangelho eterno de Deus pregado contextualizado em 3 últimos recados de advertência humanidade esta lição vai preparar você para a volta de Cristo vai ensinar você a ser um missionário uma missionária e vai mostrar pra você ó se prepare que ideologias humanas como ateísmo macroevolucionismo e marxismo são ideologias diabólicas que contradizem o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 isso está até na introdução da lição e eu vou fazer um vídeo só sobre a introdução dessa lição tá pra você ver como é importante nos apegarmos à ideologia de Deus e não a nenhuma ideologia humana tá mas acompanha a lição não tenha preconceito achando que eu sou um fanático religioso ah esse fanático religioso vai falar contra o macroevolucionismo contra o marxismo contra o ateísmo veja eu vou abordar ideologias com base na lição não vou falar de pessoas tá tem muitas pessoas sinceras tem muitos filhos de Deus que não sabem que estão seguindo ideologias humanas contrárias a Apocalipse 14 6 a 12 tá então quem sou eu pra julgar alguém um baita pecador como eu tá mas nós vamos com o auxílio da lição avaliarmos essas ideologias não elas não serão nosso foco tá por favor nosso foco não é isso da ideologia humana é isso a bíblia tá mas essa lição vai nos mostrar sim que ideologias humanas que tiram Deus de cena ou que colocam só um pouquinho de Deus em cena essas ideologias humanas não contribuem nada para o nosso crescimento espiritual e para o nosso preparo para a segunda vinda de Cristo a lição do próximo trimestre promete e eu peço que você acompanhe com carinho com a mente aberta com o coração disposto a aprender aquilo que Deus quer nos ensinar que você tenha um feliz sábado que você tenha também um ótimo final de semana se você está assistindo ou vier assistir durante a semana que a sua semana seja muito abençoada e aguardo você então na nossa próxima lição a lição de número 12 um abração e até lá participe agora da mentoria de interpretação bíblica a bíblia fácil de entender estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis compreenda e aplique a palavra de Deus a sua vida inscreva-se agora vagas ilimitadas tudo bem eu me chamo Leandro Quadros sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha masterclass de interpretação bíblica ali eu estou dando dicas da hermenêutica que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico eu estaria ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto os passos para o estudo da bíblia como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das escrituras e no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um ebook que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas que vai ser o seu guia vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da bíblia então quando você enxergar um botão clica nele matricule-se vai ser uma honra para mim ter você como aluno ter você como aluno